Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, tropa. Como prometido pra vocês, galera, venho trazendo hoje pra vocês aqui novidade do servidor avançado. Galera, muita coisa nova, muita novidade pra trazer pra vocês aí, galera. É bom que vocês acompanhem aí, tropa, todos os criadores de conteúdo que tá publicando o vídeo aí de Project Evo, tropa, porque tem muita coisa nova, galera, muita coisa nova mesmo. Lembrando, tropa, que dia 23 de abril desse mês agora, dia 23 agora, tá, tropa? Vai ser liberado o beta, tá, galera? Vai ser o beta aberto, tá? Não vai ser mais beta fechado. O que que significa isso, Platinovski? Não vai mais precisar de código, tá bom? Então qualquer pessoa vai poder baixar e jogar o joguinho simplesmente sem precisar de código, tá bom? Então vai muita, muito mais pessoa jogar, tá bom, Platinovski? Então aproveita, bem, questão de iOS, muita gente perguntando de iOS, também já está sendo feito testes, tá, galera? Logo, logo também vai ser liberado pra iOS e também pra celulares inferiores, tá? Eu não sei como é que funciona esses negócios, tropa, eu não entendo nada disso. Mas a questão de 32 bits ou 64 bits, eu não sei como é que funciona isso, não sei não. O que que é isso, Platinovski? Eu sei a respeito disso, é o que eu vejo nos comentários. Então eu sei que 32 bits ou não sei lá o que bits... Esse negócio de bits aí é celular mais inferior. E 64 bits ou não sei lá o que bits mais forte é celular mais avançado. Ó, eu já tenho um Platinovski aqui. Bom, galera, aparentemente as ruínas aqui não mudou muita coisa, tá? A questão de ruína parece que são as mesmas. O que mudou mesmo foi o mapa, tá, galera? O mapa mudou 100% completamente, Platinovski. Agora o gelo ficou aqui os três biomas, né, galera, do jogo, do mapa. E o gelo ficou no meio, tá? Ficou uma coisa realmente bem legal, galera. Ficou bem disputada aqui, uma coisa realmente muito top mesmo. Caraca, eu vou acertar um tiro nesse Platino, tropa? É, outra coisa que eu percebi também, galera, a questão aí de barulho, tá? Então o barulho agora ficou... Ficou muito legal, galera. Ficou realmente muito bom. Barulho de arma, flecha, barulho de facão. Galera, agora o facão ficou realmente uma tramontina mesmo. Vou matar logo esse zumbizinho aqui, tropa. Opa, tem um Platino aqui, hein? E tem bastante criador de conteúdo aqui, galera. Vou deixar o link no... Filha da mãe, já tem um Platino armado aqui, socorro! Platino! Meu Deus, essa Platina desgraça já me matou. Vamos ver quem que é. Platino! Ele não finaliza não, Platino safado. Deve estar com pouca munição. Olha lá, o P.O.I. P.O.I. Games YouTube, ó. Deve ser outro criador de conteúdo, tropa. Já corre lá e já mete o dedo no like também, bem. É, outra... Eu acho que ele tá em primeiro, tropa. É, esse P.O.I. Games tá no primeiro, top 1 ali, ó. Já corre lá no canal dele também, tropa. Vai trazer novidades pra vocês também. Todos os criadores de conteúdo, galera. Ó, ó lá, ele tá em primeiro mesmo, ó. P.O.I. Games, Hunter, ó. Shark, YouTube também. Outro criador de conteúdo. Nasce, tem um Platino com o nick de Mortandelo. Mortandelo não, Mussarelo. Meu Deus, Platino. O Platino colocou o nick dele de Mussarelo, tropa. Ô, Platino. Eu ativei a desgrama do... Esse negocinho ali, galera. De ficar te ajudando, né. De alta ajuda ali, ó. Tutorial, né. Lembrei o nome agora. O tutorialzinho. Eu esqueci de pular. Agora fica mostrando o tutorial. É, outra coisa também, galera. Tem um negócio aqui de você ativo ali, ó. Pra você caçar itens. Eu não sei como é que funciona isso daí, não, galera. Por isso que eu falo pra vocês, tropa. Tem muita coisa aqui que eu ainda não entendi como é que funciona, tá. Então é bom que vocês sigam outros criadores de conteúdo também, galera. E assistem os vídeos lá até o final pra vocês entenderem, tá. Então muita coisa aqui que eu posso até falar pra vocês alguma coisa errada ou que eu entendo de uma forma e às vezes é de outra forma, tá bom. Então sempre sigam ali outros criadores de conteúdo também. Pra vocês ficarem sabendo de outras novidades, às vezes até coisas que eu deixei passar, tá bom, Platino? Então é uma coisa bem legal aí. E deixa o dedo no like, né. Tô jogando aqui, galera, em Square, tá. A gente tá lembrando que tem um evento aí, tropa. Eu não sei se é nesse servidor aqui ou se é um outro servidor que tem esse evento, tropa. Sei que a gente tá começando nesse servidor aqui. Eu vou jogar só o dia de hoje, tá, tropa. Amanhã eu vou sair em viagem. Como eu tinha falado pra vocês já uns dois vídeos antes, né, tropa. Amanhã eu vou sair de viagem, né, galera. Então infelizmente eu não vou poder jogar esse servidor aqui, né. Mas vou conseguir fazer esse teste aqui pra vocês desse servidor. Fazer o teste de tudo, galera. Vou ver o loot que vem na sala amarela. Vou ver a questão de L, como é que funciona. Boss. Essas coisas tudo aí, tropa. Esse evento que tá tendo aí, tropa, é um squad, tá. É squad contra squad. E vai ser valendo alguma coisa aí, tropa. Eu não sei direito ainda o que é que vai estar valendo. Mas eu sei que vai ser coisa boa, viu, Platinovski. Então o squad que ficar em primeiro, tropa. Quando acabar o servidor, o squad que ficar em primeiro vai ganhar aí algumas recompensas, tá bom. Aparentemente foram recompensas boas, viu, tropa. Então são praticamente aí o primeiro sorteio, o primeiro torneio, galera, do Projetivo. O primeiro torneio aí que eu vou falar pra vocês. Galera, tá top demais, viu. Muita gente top aqui jogando, galera. Muita gente legal jogando. Então vai ser uma coisa realmente muito competitiva e muito divertida, né, Platinovski. Eu tô, então, galera, o meu squad aqui, no caso, eu tô jogando com o Firefax, tá. É youtuber também, tropa. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo também. Para vocês assistirem, né, galera. Então dá pra você assistir o vídeo de duas câmeras, né. Dá pra você assistir o vídeo da câmera do Alpha, igual eu tô mostrando aqui pra vocês agora. E também da câmera dele, tá, tropa. Então da visão dele, né. Então é uma coisa bem legal, né, galera. Você assistir dois vídeos. Na verdade, assistir o mesmo vídeo, porém com a visão diferente. Então é uma coisa realmente bem legal, tá bom. Então já vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também, Platinovski. Já corre lá e segue também. E deixa aquele comentário, né, Platinovski. Vem pelo Alpha, Platin. Deixa o like, Platinovski. Esse servidor aqui, galera, assim que eu entrei, os Platinovski já foi na minha base, né, Platinovski. E já ficou lá enchendo o saco. E o Platino, primeiro que me matou, já falou, Alpha, desculpa, Alpha, não queria atrapalhar o seu conteúdo. E não é assim que funciona, tá, Platinovski. Não tem problema, galera. Quando eu entro no servidor que não quero jogar, eu tô lá só pra gravar alguma coisa específica que me pedem. Como o canal é patrocinado, tropa. Então alguma coisa específica que eles pedem pra gravar e eu gravo, tá. Mas só porque aí quando é assim, tropa, eu aviso no servidor, tá, que eu não tô lá pra jogar. Eu tô lá só pra gravar alguma coisa específica. E aí eu peço ajuda de vocês, tá, galera. Quando eu entro no servidor aqui, igual eu falei pro Platinovski ali, que pediu desculpa que não queria atrapalhar o conteúdo. Falei pra ele, Platina, não tem problema. Aqui eu tô jogando normal, ó. Aqui vale tudo, Platinovski. E aí os Platins já começam a marcar a base de qualquer coisa. Mas faz parte do jogo, galera. Isso aí é uma coisa que faz parte do jogo e tem que aceitar, né, Platinovski. Tamo junto é nóis. E mandar um salpo também pros Platinovski que tava aí, né, perturbando, né, Platinovski, Platina safado. Eu vou achar sua base, viu, Platina? Aqui vale tudo, bem. E aproveita hoje, viu, que amanhã, infelizmente, eu tenho que viajar, tropa. Mas os Platina vai ficar aí no servidor, galera. Então a gente vai tentar ganhar esse servidor aqui também. É, confie nas coisas que veio aqui, tropa. Como vocês podem ver, dá pra fabricar moto também, né. Com certeza muita gente não viu isso daqui, ó. Questão de roupa também, tropa. Agora dá pra ver, dá pra farmar, fazer roupa, né, tropa. Fabricar roupa muito mais fácil. Aquela roupa de couro, ninguém tava usando, né, tropa. Porque não compensava fazer, né. Porque o couro era muito difícil conseguir. E agora você mata um cavalo, por exemplo. Às vezes vem 19 couro, galera. A coisa é realmente absurda. Uma coisa muito top mesmo. Ficou muito bom. Então agora no início o servidor tá todo mundo aí de Thompson, de PPH, né. Eu falo Thompson, galera, porque eu não sei nem porquê que eu falo Thompson. Eu acho que é porque no começo do jogo, o nome dessas armas não era PPSH, era Thompson, né. Ou tinha outra arma com esse nome. Eu não sei, galera. Só sei que eu falo Thompson por causa disso. Alguma coisa assim. Então vamos supor que o nome dela é PPSH, mas o apelido é Thompson. Então eu vou chamar ela sempre de Thompson pelo apelido. Platin, qual é o seu apelido? Morçarelo? Mortandelo? Ah, como vocês viram ali agora, galera, tem também skin, tá. Parece que tem skin ali de parede ou skin de porta. Eu não entendi direito como é que funciona aqui dali, galera. Eu vou trazer outro vídeo pra vocês aí detalhadamente, tá. Mas como eu falei pra vocês, galera, vocês podem seguir outros criadores de conteúdo também. E assistir. Ah, meu Deus do céu, socorro. Eu tenho liberado. Caraca, era dois, ó. Rolfi... Rolfi Butch? Ué, mas por que Rolfi Butch Platinowski? Ah, aqui, galera, o barulho da Tramontina, ó. Olha só, escuta, ó. Plim, plim. Olha isso, galera, olha isso. Galera, dá pra você sentir, parece que a Tramontina arrancando o lombo do couro das costas do Platinowski, assim, ó. E aí, tava cheio da Tramontina aqui, ó. Dá pra sentir, galera, parece que você tá cortando a Tramontina, passando por dentro do lombo do Platinowski ali, ó. Fazer o teste aqui, galera, o Fire Facts, eu acho que é o nick dele. A gente agora vai fazer a sala amarela, tropa. E vou conferir o loot que vai vir, tá bom? Então a gente vai conferir tudo aqui pra vocês junto o que que vem. Lembrando, galera, esse servidor avançado aqui vai ter todo quanto é tipo de bug, tá, tropa? O que já é esperado. Foi justamente pra isso que foi criado esse servidor avançado, tá bom? Esse servidor avançado, galera, ele foi criado justamente pra galera... Lembrando que são apenas 1.500 pessoas que conseguem jogar ele. E tudo que for lançado no jogo, tropa, antes de lançar oficialmente para o público, ele vai ser lançado primeiro pra esse servidor. Justamente pra isso, galera, pra que a galera jogue, encontre o bug, reporte, pra que depois eles corrijam e aí sim lançar para o público, tá bom? Então vai ser uma coisa realmente muito top, né, galera? Finalmente uma empresa que tá realmente pensando no público, né, tropa? Fazer o melhor possível para o público. E a... Ó o Ember, galera, ficou mais bonitinho também, ó. Caraca, ficou muito bonito o Ember, viu, galera? Caraca. O... Questão de gráfico também, tropa, vocês podem ver que o gráfico aqui eu tô jogando no mínimo... É, não é no máximo do máximo, tropa, um pouquinho antes ali, o penúltimo no caso, né? Não sei qual que é ali, mas é o penúltimo, galera. Ó, a sala vermelha também, pra gente, nós vamos ver como é que vai tá aqui. Galera, essa parte da sala vermelha aqui, tropa, a gente trocou bastante PVP aqui, tá? É, se eu não me engano era o Game of Noob, tropa, outro criador de conteúdo também que tava... Tava aqui fazendo a sala, né, tropa? Só que a gente chegou primeiro e tava em três aqui, ele conseguiu ainda matar três de nós aqui. O cara joga muito bem. Já vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo também, Platinovski. Então, corre lá e já segue ele também. Provavelmente ele vai ter gravado o PVP, essas coisas aqui. E aí vocês vão conseguir assistir aqui, tá bom? Então já corre lá no canal dele também pra vocês assistirem os conteúdos lá, Platinovski. É, infelizmente eu não gravei aqui, galera, porque eu tava meio com raio. Vocês podem ver aqui que toda hora eu fico ativando esse negocinho ali, ó. Esse negocinho ali, tropa, é um dos bugs que eu encontrei, né? Oi, Platino! Tá querendo liberar dano, liberar dano. Tu monta o vídeo agora, quase assim, morreu, bota Platinovski. Merda, caí pra baixo. Caí pra baixo, caí pra cima, né, Platinovski. Ó, boi. Eu não tava gravando, galera, no caminho de chegar até aqui, porque como vocês podem ver, eu fico ativando toda hora aquele negocinho ali, ó. Esse negocinho ali, tropa, não dá pra você mexer no HUD, tá, galera? Não dá pra você modificar. E o meu HUD fica o botão de atirar bem ali, tá? Então eu tive que mudar o meu HUD pra poder conseguir jogar, né, galera? Virar a tela. Agora vamos fazer o testezinho do L aqui, ó. Querendo liberar dano. Tá prego, tem 10 de vira, tropa, 10x, ó. Ô, louco, que isso? Ô, metralhadora de minis ou tropa. Socorro! Ô, mãe! Meu amigo João Canabrava, o primeiro que fizer esse L aí, pelo amor de Deus, eu quero ver o vídeo pra Platinovski. E é isso, galera. Valeu e fui! Fui!